Para os representantes do setor imobiliário, a reforma tributária vai aumentar a carga de impostos na cadeia da construção civil e deixar os imóveis mais caros. O impacto das mudanças tributárias no setor, desde o loteamento até o imóvel pronto, foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na nossa visão, na visão dessas duas construtorias, nós vamos ter um aumento do preço da habitação. Nós não estamos preocupados com o imposto que as empresas pagam. Nós estamos preocupados que o preço do imóvel não suba. E mais do que isso, que se mantenha a neutralidade que foi desde o início prometida para o setor. Como você tem uma progressividade que ela diz respeito a um redutor social e o percentual da área pública, lotes com preços de venda acima de R$ 250,00 por metro quadrado, e diga-se, hoje nem no interior do Brasilzão a gente encontra lotes vendidos com preço de venda de R$ 250,00 por metro quadrado. Só para traduzir em números, um lote de 200 metros quadrados, a gente estaria falando em R$ 50 mil um lote. A gente não acha mais, seja pelo preço da terra, seja pelo custo da infraestrutura. Acima deste preço, há aumento de carga. Esta consultora internacional de imposto sobre valor agregado, IVA, disse que o texto favorece a habitação social. No caso do setor, o governo estima que vai haver uma redução para imóveis populares, principalmente por conta do redutor social, que vai trazer mais progressividade para a nossa tributação, senador. O que significa que os imóveis que são comprados por famílias de baixa renda vão ser tributados menos do que os imóveis que vão ser vendidos para famílias de alta renda, que vão ser, que podem pagar o tributo. E mesmo que haja um aumento, o efeito no preço vai ser marginal. Os senadores aproveitaram a audiência para fazer ponderações sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária que está no Senado. De tudo que eu ouvi, traz essa preocupação, previdência, que é uma coisa que nem está muito no nosso radar quando fala, mas que realmente os brasileiros investem muito numa habitação, além da sua própria, muitos investem para ter aí um complemento de renda na sua velhice. Quando o setor esteve comigo lá, a preocupação foi com o imóvel de baixo custo. Foi com Minha Casa Minha Vida, que sobe de 12% a 15%. Essa reforma não era para simplificar e nós pagarmos menos tributo? Ela não simplificou nada, ela tumultuou tudo, não teve um segmento que chegou lá, eu recebi mais de 30 no meu gabinete, está lá a relação, que dissesse, olha, o meu impacto é esse, está aqui, está calculado. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária chegou ao Senado em julho. Até a conclusão do relatório do projeto, a reforma será debatida em comissões temáticas. O senador Exalcir Lucas, que presidiu a reunião desta terça-feira, falou sobre a necessidade de ajustes no texto que veio da Câmara. O que nós queremos fazer aqui é exatamente mostrar uma proposta de mudança do texto da Câmara com uma justificativa óbvia, com muita clareza, com muito didático, muito claro, para que qualquer senador entenda exatamente o porquê da mudança. Esse é o nosso desafio, porque daqui nós vamos entregar esse relatório para o relator da CCJ, que deve ser Eduardo Braga. Obrigado. Obrigado.